Deixa eu contar aqui uma história pra vocês, porque o Dia das Mães é no próximo... Rapaz, na boca mesmo. Rapaz, pra trabalhar não, mas pra comer eu sou bom. Você sabe disso, né? Inclusive, tô com saudade do pessoal lá do pai, Sanduixeria, né? Nunca mais falou com a gente. Ô, fica com raiva não, manda alguma coisa pra nós aí. O Dia das Mães é no próximo domingo. E um policial militar, ele aproveitou que a data tá chegando pra fazer uma super homenagem pra mãe dele. E claro, a Jaqueline Medonça ajudou nessa surpresa. A gente acompanha agora, põe na tela. Quem vê o soldado da polícia militar do estado de Goiás, Rafael Leite, trabalhando pelas ruas de Goiânia, não imagina o caminho que percorreu pra chegar até aqui. Ele nasceu e cresceu em Anicuns e poucos meses depois do nascimento. Toda a família que era se tornar policial militar, mas ninguém acorda policial militar, ele teve que se dedicar muito, estudar bastante e, claro, né? Teve o suporte aí da dona Rosilene. E hoje, a única coisa que ele quer, estando realizado, é agradecer a mamãe, não é isso? É isso aí. Se eu tô aqui hoje é graças à minha mãe, que me deu a vida. Esteve ao meu lado toda vez que eu precisei. Me passou ensinamentos que eu vou carregar pra minha vida toda e hoje tô passando pra minha filha também. E a dona Rosilene, como fica? Fica preocupada, como qualquer mãe, né? O nosso serviço é um serviço perigoso. A gente sai de casa e não sabe se vai voltar da mesma forma que saiu. Mas ela, como uma boa serva de Deus evangélica, faz oração por mim. Só que hoje, o soldado Rafael quer fazer uma homenagem pra dona Rosilene, que trabalha no comércio, tá lá em Campinas, mora dessa. E você vai chegar lá com tudo. Ela não tem problema no coração, né? Que eu saiba, não. Quando o soldado Rafael saía para homenagear a mãe, recebeu uma mensagem via copom, de que uma pessoa, em atitude suspeita, estava transitando numa região próxima. Ele atrasa o momento singelo, mas não faz vistas grossas para a ocorrência. Parado, põe a mão na cabeça. Fica de posta pra mim. Abre as pernas. Olha pra frente. Uma trégua nas ocorrências e ele segue para encontrar a mãe. Eu, como boa repórter que sou, vou fingir que estou fazendo uma reportagem sobre presentes para o Dia das Mães. Encontrei essas telespectadoras que me ajudaram a pegar a dona Rosilene no pulo. Obrigada, viu? Deus abençoe vocês aí. Como é que é o nome da senhora? Rosilene. A senhora é a dona Rosilene? Me diz uma coisa, o que a senhora me venderia aqui? Eu venderia pra você um colarzinho de prata. Qual que é o mais barato aí? Tem muita coisa baratinha aqui, igual esse aqui, ele custa somente R$ 66,90. E a senhora vai ganhar o que, Dia das Mães? Ah, vamos saber, domingo, né? E esse cliente aqui que está chegando? Ah, ó, 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 ó. É meu filho. Ah, que lindo. É pra senhora. Oh, meu filho. Meus amigos. E a surpresa? Ah, sim. Ela sabe que eu não sou muito bom nesse momento, né, de abrir o coração. Acho que até casou certo com a minha profissão, né? Um pouco mais... Mas ela sabe que eu amo demais. Se eu cheguei até aqui com meus 33 anos de idade, sou um policial hoje... E... Eu devo a ela. Te amo muito, meu filho. Muito. Muito, meu.